Revolucionários vs. Mundo Melhor O único mal absoluto Na democracia, ocorre que os políticos que não são de esquerda, e assim não têm uma moral própria, se sentem acusados perante sua consciência ao terem cometido delitos para chegar ao poder. O mesmo não pode ser dito dos políticos de esquerda, que nunca na história do Brasil assumiram seus erros, e quando eles são escrachadamente expostos, dizem que o fizeram por necessidade política. Os seus militantes, por acreditarem nesse projeto político, aceitam o roubo. O mesmo não funciona na direita. A transfiguração do desastre Todos os projetos afirmativos da esquerda dentro de uma democracia não funcionam, mas isso não significa que seus políticos assumiram um erro. Até que, enfim. No Brasil, a literatura conservadora simplesmente não existiu. Os formados nas áreas de humanas nunca ouviram falar sobre o importante autor Roger Scruton. A ignorância se expande para autores liberais em economia como Mises e Thomas Sowell. Isso vai ao encontro da regra leninista, que não se deve conviver com a oposição, mas eliminá-la. Desmascaramento A boa e velha língua dupla O dupla e pensar assume várias formas no socialismo. Uma delas é a própria ideia marxista de praxis. A mistura inextricável de teoria e prática. Ela serve muito bem quando as teorias marxistas são refutadas, pois eles dizem que isso pode ajudar os movimentos na prática. E quando a prática falha, é porque aqueles que aplicaram não seguiram determinado ponto importante da teoria. Como debater com o esquerdista Para Olavo, a única forma de debater com aqueles que não seguem as regras de um debate, ou seja, seguindo a lógica e sendo moralmente coerente, é mostrar toda a maldade de sua teoria e de suas ações ao ponto de desequilibrar o oponente, para que ele próprio enxergue suas contradições e imoralidades. Analfabetismo e glória Os vários ignorantes brasileiros que se acham gênios e incompreensíveis normalmente se acham espertos, pois decoraram meia dúzia de frases de efeito, mas não tem conteúdo para embasá-los. Glórias acadêmicas lulianas Nesse país, a ignorância é uma epidemia. Se criticam aqueles que buscam conhecimento. As pessoas citam que sofrem mais preconceito por serem inteligentes do que por conta de sua cor. Um fenômeno curioso foi que os ignorantes das universidades federais ficaram frustrados com a grande quantidade de títulos acadêmicos dados ao ex-presidente Lula. Olavo cita que isso ocorre, pois esses professores concursados querem ser o bastião da obtenção de títulos, algo tão caro aos brasileiros, sem fazer nada realmente útil. Essa honra não pode ser dada a outra pessoa que realmente não faz nada como Lula, mas, além disso, ganha muito dinheiro por ser político. Frases e vidas Todo exibicionismo de ignorância, ao fim, é a mesma medida, ocultado. Povo e representação O óbvio esotérico O povo brasileiro é conservador, porém, no teatro desses partidos de esquerda existem como opção. Assim, o voto vai para o menos pior, e os interesseiros normalmente votam em quem está no poder. Império do fingimento Essa estratégia das tesouras, anteriormente citada, vem desde Lenin, quando o quadro é composto apenas por partidos de esquerda, fica liberada como única opção um monte de centralismo econômico e de poder político que não existe com a possibilidade de conservadores no poder. Mídia e ocultação Quem eram os ratos e o preço do colaboracionismo Amizade para um esquerdista é aquela pessoa que se pode sorrupiar. Assim, as mídias esquerdistas, como a Carta Capital, não consideram a grande mídia como amigas, pois essa apenas passou pano para os partidos de esquerda e não claramente os apoiou. Mesmo com uma série de fatos podendo ser expostos por elas, prefiro se calar. O que seria isso se não colaboração? O maior dos perigos Na democracia, a massa prefere os sorrisos do que as verdades. Esse tipo de dialética acaba tendendo o discurso sempre ao populismo, e assim à esquerda do espectro. Há monto que a moralidade é afetada. Discursos e discussões claramente normais, como as do aborto, acabam sendo vistas como fascistas, quando não associadas às pautas da esquerda dominante. A grande mídia acaba apoiando esse discurso fácil, como uma afronta à inteligência humana. Saudades da idiotice e é proibido parar de mentir. A mídia brasileira virou um braço da esquerdista americana. Essa é quase maioria na televisão. Apenas o rádio é realmente parcial e, por vezes, conservador. Assim, cresceu a popularidade de Obama, que de americano não tem nada, e mesmo sendo visto como um dos pobres devido à cor de sua pele, teve uma campanha subsidiada com mais de 400 milhões de dólares, cinco vezes mais que seu adversário. A técnica de rotulagem inversa e os iluminados. Os intelectuais de esquerda, para destruir seus adversários, sempre citavam a frase Caluniem, caluniem, eventualmente alguma coisa pega. Isso foi levado ao pé da letra para defender regimes opressores como os de Fidel Castro. Se mentiu tanto que ele fez algo de bom para Cuba, mas nunca foi discutido pela grande mídia que esse país já vinha em constante melhora antes de Fidel tomar o poder. Das poucas coisas que Cuba pôde colocar em média baixa com relação ao resto do mundo, educação e saúde, estas já estavam com a média per capita superior à dos Estados Unidos um ano antes da tomada do poder de Fidel. A situação só piorou com ele no poder. A desinformação é natural com a mídia enviesada. Sobre a guerra do Iraque, é importante ressaltar esse fenômeno, pois na grande mídia expandiu-se a falácia de que naquele país não havia armas nucleares, mas na verdade toneladas de urânio enriquecido e armas químicas foram encontradas.